É, é isso aí rapaziada, sou Marcos Natal e seu consultor de vendas Samuel Motos Honda Consórcio Honda, é fácil e funciona, vamos de CB500X Laranja 2019, dá uma olhadinha Que moto linda, ela é ABS hein Tem um motor aí, 500 cilindrada né Ela é dois cilindros, tem um design todo arrojado, todo esportivo aí, motorzão aí ó Pra quem gosta de vento na cara, tá aqui ó, CB500X 2019 Laranja, é ABS Que moto linda, vou te falar hein, você gosta de curtir uma trilha, né Você gosta de pegar aquela pista legal, é uma moto trilha hein Que dispensa comentário No consórcio Honda não tem burocracia na adesão, né Como o consórcio Honda é uma copinha programada, você enquanto vai pagando seus processos Você tem que ir se organizando e deixar nós entender isso aqui Caso você seja contemplado, ainda pra existir algum tipo de restrição no nome É só você apresentar um feador ou um avalício Alguém de sua confiança, pode ser pai, mãe, tio, amigo, seu brother né Comprovando a renda de três vezes o valor da façada que a gente tá fazendo Essa linda nave aqui pode sair pra você sem mais, beleza É isso aí rapaziada, o consórcio Honda é fácil e funciona Eu sou o Marcos Natal, seu motor de vendas e Samuel Motos Honda Que faz atendimento em toda a façada Santista, né Ó, lanterna de LED E os pisca já é aquele que é tradicional, né É isso aí, pisca uma moto linda Não pode ser sua, beleza, na cor laranja Vai ter na cor preta também É uma moto mais linda que a outra Ó, painel dela ativado aqui, ó Você faz pra lá ou o que pra arreglar a sua foto? Vai tá Você gosta de ver o estilo de vida pra ajudar, beleza? Você já inscrito no meu canal ainda não? Já conhece o meu canal no YouTube? Não? Se não o conhece É só colocar aí, ó Hashtag Marcos Natal no YouTube Que vai ser meu canal rapidinho pra você Aí você já pode tá se inscrevendo aí Né? Deixando o seu like, os comentários também E dando o sininho pra receber a notificação De sua primeira mão, beleza? E vamos lhe realizar sonho? É isso aí O seu sonho só depende de você, beleza? E eu, como eu tô construindo menos Estou aqui pra... Tá fazendo acompanhamento diferenciado aí no teu consórcio E dessa forma nós dois podermos estar realizando sonhos, beleza? Imagina o seu visito Já terminei o doitado até pelo ídolo E aqui é o nosso site 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 Obrigado.